Fala pessoal, tudo beleza? Carlos Ciri por aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciri Nistuff. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um Nintendo DS direto do AliExpress, direto da China, no modelo do The Legend of Zelda. Bora lá dar uma olhada. Aí está, meus queridos amigos e amigas, dando seguimento àqueles vídeos que eu tenho feito aqui no canal, mostrando consoles portáteis direto da China, direto do AliExpress. Depois da gente ter visto já um Nintendo 2DS, um Nintendo 3DS, um outro Nintendo 3DS, um PS Vita e um Game Boy Advance, agora é a vez do Nintendo DS original, do clássico Nintendo DS, mas numa versão bem interessante, né? Essa versão dourada do The Legend of Zelda. Olha só que bonito, pessoal. Tem aqui o Triforce, os três triângulos que são clássicos da série Zelda. Veio dentro de um saquinho junto com o carregador, com o cabo carregador que é USB, ou seja, não vem com fonte, como a gente já viu nas outras compras que eu fiz. E também veio este cartão aqui, que é um cartão R4, né? O famoso R4, que é pra desbloqueio, que a gente consegue botar aqui dentro de um cartãozinho micro SD, que está aqui em cima, de 16 GB, cheio de jogos. Na verdade não veio cheio de jogos, né? Vamos ligar aqui, eu vou mostrar pra vocês que ele não veio tão cheio de jogos assim. Mas antes de ligar, pessoal, eu queria mostrar pra vocês a carcaça, porque eu tenho a impressão que essa parte traseira aqui é uma plate trocada, eu acho que não é original. Posso estar enganado. Na verdade eu tenho uns 90% de certeza que se trata de uma faceplate trocada, não é a versão original do Nintendo DS. Inclusive a gente encontra essas faceplates avulsas pra vender, e os links eu vou deixar aí na descrição, caso você queira dar um tapinha no visual do seu Nintendo DS também. O direcional parece estar muito bom e os botões também, estão todos com um clique bem perfeitinho, né? A gente não sente nenhum problema. Ah, e também, né? Canetinha, está aqui também a canetinha do Nintendo DS. Vamos ligar aqui pra ver. Paguei 375 reais, ou seja, não é muito caro, né? É um preço bem acessível pro Nintendo, especialmente numa versão especial como essa aqui do Zelda, né? 375 reais, eu imagino que deve ser um preço que talvez a gente encontre aí no mercado brasileiro, nos mercados livres da vida, coisa assim. Deixa eu tentar botar aqui a luz na tela. Chegou pra mim em mais ou menos 16, 15, 16 dias, lembrando que eu estou no interior do Rio Grande do Sul, então sempre demora um pouquinho mais pra mim. E eu, claro, não fui taxado. Todos os links, como sempre, pessoal, todos os links estão aí na descrição do vídeo. A gente consegue jogar jogos originais e paralelos do GBA, depois eu vou fazer um testezinho. E aqui fica a parte do Nintendo DS, que o cartucho é aqui em cima, né? Como a gente já viu. Olha aí, pessoal, esse aqui é o menu deste R4 que vem junto no pacote, ou seja, o console já vem desbloqueado e com o R4 com jogos. O que eu recomendo você fazer direto é tirar esses jogos que são todos em chinês e colocar as suas ROMs específicas que você mais gosta. São 16 GB, pessoal. Veio bem pouquinho o jogo, ó. Eu não fiz as contas aqui, mas eu imagino que deve ter só uns 20 jogos aqui e não são dos melhores. Tem vários muito bons, mas acho que dá pra botar bem melhores. E a gente consegue essas ROMs hoje em dia do Nintendo DS facinho, facinho na internet, né? Tem por todo canto aí, você não vai ter dificuldade. E é só jogar dentro da pastinha aqui e a gente consegue jogar tudo em chinês. Faz parte, né? Já tinha mostrado nos outros consoles que realmente eles vendem os... eles vendem não, eles colocam as ROMs em chinês. Mas o console, ó, pelo menos aqui na parte traseira diz que é um console americano, né? E sinceramente o Nintendo DS a gente tem... a gente pouco precisa usar o sistema, né? Precisa se preocupar com o sistema. Então, mesmo que for chinês ou japonês, não vai fazer a menor diferença o que pode a gente botar as ROMs aqui e sair jogando. Ó, uma coisinha que eu quero deixar claro aqui, ó. Claro que com a claridade que tá aqui no vídeo, ó, como vocês estão vendo, a claridade tá bem alta, né? Porque o resto tá escuro aqui, ó. A parte lateral aqui tá escura. Mas eu achei que tá faltando um pouco de claridade nessas telinhas que vieram. Agora eu não sei se essa é uma tela que tá um pouquinho cansada, por causa do tempo. Esse console aqui já deve ter uns 10, 15 anos. No mínimo, no mínimo 10 anos, né? Talvez tenha até uns 15 anos porque o Nintendo DS saiu em 2005, se não me engano. Ou se é realmente uma tela que eles trocaram e não tem um brilho tão alto. Mas eu me lembro do Nintendo DS ter um brilho mais alto. Infelizmente, eu não tô com o meu Nintendo DS aqui, se não eu mostrava comparativamente, pessoal. Perfeitamente jogável, tá bem bonito, sabe? A imagem não tá ruim não, tá boa. Só que eu tinha a impressão dela ser um pouco mais brilhosa. Ah, deixa eu fazer o seguinte, ó. Porque eu tenho o 3DS aqui, ó. De repente, com o 3DS lado a lado, a gente consegue ver a diferença de claridade. Tá certo que tem uma grande diferença aqui, né? O Nintendo 3DS é um console muito mais novo, né? Eu não sei se dá pra... Ó. Tá tudo funcionando, né? Sem pixels mortos, né? Tá com a claridade um pouquinho mais baixa, como eu falei, mas tá bonitinha. E os botões também estão todos funcionando muito bem. Dá pra ver uma boa diferença, né? Mas é claro, né, pessoal? Esse aqui é um console mais... É um console moderno, né? Já tem uma tecnologia mais nova e tal. E a tela é super bonita, como a gente já viu nos outros vídeos. Esse aqui não. Esse aqui, a impressão que eu tenho realmente é que ele tá um pouquinho mais gastinho, assim. Parece que tá uma tela um pouco mais cansada. Mas o resto parece que tá muito bem, pessoal. Eu vou botar aqui, ó. Um joguinho original do Mario Kart. Todos os botões estão super bons. Realmente tô gostando do clique deles. Eles não parecem estar cansados. Não parecem estar grudentos. Eles parecem estar... Talvez eles tenham sido trocados, né? Porque realmente tá super gostoso de apertar. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E esse aqui, pessoal, não é original, viu? É um joguinho paralelo, pra vocês verem que ele vai funcionar com qualquer jogo, né? Original, paralelo, funciona numa boa. Ó, aqui ele vai aparecer, ó, um jogo de GBA e um jogo de Nintendo DS, porque estão os dois ao mesmo tempo aqui, né? GBA, claro, fica só na tela superior, a tela de baixo fica sem nada, né? Olha que lindeza. Quer dizer que você pode usar o Nintendo DS pra jogar todos os seus jogos de Game Boy Advance e também os seus jogos de Nintendo DS, naturalmente. Inclusive, com os Ever Drives. Tô esperando chegar um Ever Drive de Nintendo GBA e pretendo mostrar aqui no canal em breve. Bom, como era de se esperar, tá tudo funcionando numa boa, né? Eu realmente só fiquei na dúvida com relação à tela, pessoal, porque eu achei que a tela tá realmente meio cansadinha. Pra finalizar esse vídeo, o que eu quero dizer é o seguinte. 375 reais, pessoal. Você acha que vale a pena tá querendo um Nintendo DS pra sua coleção? De repente quer pegar uma edição especial, né? Que tem o simbolozinho do Zelda aqui, que é um pouquinho diferente. Show de bola. Eu acho que 375 reais é um preço justo pra um console que tem uma biblioteca de jogos. Simplesmente espetacular como é o Nintendo DS. Um dos melhores portáteis de todos os tempos. Impossível de negar. Tem muito jogo bom. Mas, se você tem uma graninha sobrando aí e quer pegar um console que vai rodar todos os jogos de Nintendo DS e também vai rodar todos os jogos de Nintendo 3DS e vai ter uma emulação ainda melhor de outros consoles, de repente é melhor pegar um Nintendo 3DS, como eu já mostrei aqui no canal e deixarei os links aí na descrição. Mas um Nintendo 3DS a gente sabe que é um pouquinho mais caro. Por isso que eu mostrei aqui no canal e deixo aí na descrição também aquele Nintendo 2DS, que é praticamente o preço de um Nintendo DS. E a tela é super bonita, é um console mais moderno, vai rodar todos os jogos de Nintendo DS e também os de Nintendo 3DS, como eu falei antes. Eu acho que é um negócio melhor do que comprar um Nintendo DS. Esse Nintendo DS que eu mostro aqui pra vocês hoje, eu acho que é uma boa opção pra quem tá afim de colocar um Nintendo DS na sua coleção. Aí sim. Fica aí o vídeo então do Nintendo DS versão Zelda. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa um like pra ajudar o canal também. Se quiser ajudar o canal ainda mais, considera se tornar um membro aqui do Sim & Stuff pra receber acesso a alguns vídeos exclusivos e outras regalias. Beleza? Muito obrigado por assistir. A gente se vê no próximo. Um abraço, até mais.